Nenê Não? Oi! Começando mais um vídeo por aqui Muito feliz, né? Pra quem já assistiu os últimos vídeos aqui no canal Vocês já estão sabendo da novidade, né? Se você não assistiu, assiste o vídeo aqui no card Mas a gente vai mudar de apartamento, né? No final desse mês Aliás, tem muita coisa boa acontecendo Ao mesmo tempo aqui Hoje eu tenho mais uma novidade pra contar pra vocês Então segura aí que eu já conto Nesse momento a casa tá Brilhando Nunca esteve tão limpa essa casa Porque vai vir gente aqui olhar o apartamento, né? Como a gente vai se mudar no fim do mês Tem gente vindo, né? Pra alugar aí pra dezembro Então o nosso Landlord vem pra cá daqui a pouco Vão ter algumas visitas E a gente deu uma geralzinha na casa Aliás, Matheus fazendo faxina Tem que mostrar essas coisas, né? Geralzinha A gente nunca fez uma limpeza Tão minuciosa assim Esfregando os cantinhos A gente tá precisando de alguém pra poder entrar no apartamento No dia primeiro Se não tiver ninguém pra poder entrar no dia que a gente vai sair A gente vai ter que pagar mais Então tem que estar, tipo, os mínimos detalhes Tem que estar um brinco E essa nossa casa é maravilhosa, né? A gente ama esse apartamento A gente vai sentir bastante falta daqui Apesar do nosso novo ser maravilhoso também Não vejo a hora de mostrar pra vocês em breve E a gente deu sorte da nossa mudança cair bem nessa época do ano Porque agora tem Black Friday Pra quem não sabe, né? Black Friday sempre tem um monte de desconto Em muita coisa Então vamos ver se a gente vai precisar de coisinhas aqui pra casa Mas hoje eu queria contar pra vocês Que o Cambly tá com uma promoção maravilhosa de Black Friday Pra quem não conhece, o Cambly é uma plataforma, né? De aulas de inglês pra você aprender a melhorar seu inglês Vocês vivem me pedindo indicação aqui, né? De como estudar, como melhorar o inglês Pra se preparar, né? Pra essa vida fora do país, no Canadá, enfim Eles estão com 60% de desconto É, assim, o maior desconto no ano todo Então esse é o momento pra fechar com eles Eu acho muito bom que é uma forma descontraída, assim De treinar o inglês, né? De se soltar Você pode escolher, né? O tema que você quer conversar na aula Se você quer se preparar pra uma prova Se você quer se preparar pra uma entrevista de emprego Ou se você quer só bater papo, né? Pra se soltar um pouco mais Dá uma olhadinha aí na minha aula de hoje Eu trabalho no filme, então eu estou agora trabalhando em Brad Pitt's next movie Em visual effects Você trabalha em Brad Pitt's next movie? Sim! Obviamente eu quero saber o que é sobre Bem, é chamado Bullet Train, então eu posso te dizer Por favor tem uma olhadinha de 업ザ Esse é um filme que é divertido quem você quer fazer aula, tem gente do mundo todo, professores nativos, né, do mundo todo, você também pode fazer aula a qualquer horário, você pode marcar se você quiser, ou você entra lá, né, na plataforma do Cambly e vê quem tá online, então isso é muito prático, né, você pode fazer aula de 15 minutos, 30 minutos, assim, na hora que você quiser, da onde você quiser, então pra quem tem uma vida super corrida, tipo eu, é muito bom, porque assim, sobrou um tempinho, você consegue fazer uma aula, consegue treinar seu inglês, né? Outra coisa muito legal é que também tem Cambly Kids, tá? Essa promoção também vale pro Cambly Kids, então se você tem crianças aí na sua casa, já começa a introduzir o inglês na vida delas, é muito, muito, muito importante. Esses descontos estão, assim, inacreditáveis, sério, 60% de desconto, tem plano começando a 62 reais por mês, então assim, o link tá aqui na descrição, começa agora, isso é uma promoção de Black Friday, então dura aí pouquinhos dias, não deixa pra depois, vocês sabem que eu não sou de gastar muito dinheiro, de comprar muita coisa, né, mas se tem uma coisa que eu acho que sempre vale muito a pena o nosso investimento, é investir na gente, né, no nosso conhecimento, no nosso aprendizado, espero muito que vocês aproveitem essa oportunidade do Cambly. E agora o outro motivo, né, de eu estar tão felizinha, assim, é que além de ter dado tudo certo com o apartamento, que a gente tá muito, muito, muito feliz, gente, finalmente, sério, finalmente, eu fui promovida, esse é mais um dos motivos, né, de eu estar fazendo Cambly agora também, tentando, né, me soltar mais no inglês, porque eu finalmente agora virei uma Production Coordinator, gente, yay, sério, saí do entry level, nem acredito, né, pra quem sempre acompanha a gente aqui, vocês sabem, assim, quando eu entrei nesse meu novo emprego, eu saí dos sets de filmagem, né, e entrei nesse estúdio de VFX, eu já fiquei muito aliviada, eu fiquei muito feliz, né, senti que era aí um passo bem importante pra minha carreira, mas mesmo assim ainda era uma vaga iniciante, eu tenho 29 anos, quase 30, quase 10 anos aí trabalhando na indústria do cinema, né, e assim, é cansativo, né, continuar sempre como assistente, como estagiário, né, sempre começando, começando, e parece que não chegando em nenhum lugar, mas, gente, sério, agora eu tô muito feliz, tô muito aliviada, foi uma promoção maravilhosa, por sinal, pra quem não conhece, eu trabalho na D-Neg, né, na Double Negative, que é um dos maiores estúdios de efeitos visuais do mundo, eles ganharam 6 Oscars de melhores efeitos visuais nos últimos 10 anos, então, assim, mais de 50% aí dos últimos 10 anos, né, foi pra minha empresa, então, assim, é um estúdio gigantesco que faz muitos filmes muito legais, eu tenho certeza que, assim, pro meu currículo, pra minha vida, né, pra minha experiência nessa indústria, é muito incrível eu estar nesse lugar e eu sei disso, e agora eu poder, né, falar, nossa, dei um próximo passo, fui reconhecida, né, acharam mesmo que eu tava fazendo um bom serviço, me promoveram antes do meu contrato de um ano terminar, e, assim, com um aumento super bom, enfim, pra uma posição super boa, eu tô muito feliz, e como eu disse, né, no começo do vídeo, sério, tipo, só coisa muito boa acontecendo ao mesmo tempo, a vida é muito louca, né, é sempre, assim, altos e baixos, às vezes tá tudo super difícil, super, nossa, estressante e tal, e tava, né, nos últimos meses aí, tava tudo bem estressante aqui, a gente queria achar o apartamento, mas não tava conseguindo, meu salário tava muito ruim, eu tava trabalhando muito e sentindo, né, que eu não tava sendo tão reconhecida, que tava faltando alguma coisa, toda pandemia, né, que, meu Deus, não acaba, e a gente tá estressado, né, não aguenta mais, a nossa saudade de casa, enfim, tava bem difícil aí nos últimos tempos, e agora, gente, sério, em, tipo, um mês, deu tudo muito certo, a gente vai pro Brasil, daqui a pouquinho, né, no final de dezembro, ver nossa família passar um mês lá de férias, o nosso apartamento dos sonhos, né, deu certo, sério, a gente achou um lugar maravilhoso por um preço maravilhoso pra data que a gente queria, tipo, perfeito, e agora eu fui promovida, então, assim, cereja, sério, cereja do bolo, tô muito, muito, muito feliz, muito aliviada, acho que é, assim, uma linda fase nova aí, começando na nossa vida, tudo dando muito certo, graças a Deus, e acho que fica um ensinamento, né, gente, a vida do imigrante é complicado, é difícil mesmo, eu sempre falo aqui, nada é rápido, nada é fácil, nada é barato, quando o assunto é começar de novo num país novo, mas é isso, a gente tem que confiar na gente, né, ser cara de pau mesmo, correr atrás do que a gente quer, se esforçar, e assim, a recompensa vem, então, claro, também não é mil maravilhas, não é que agora, nossa, somos ricos, nossa vida tá fácil, imagina, mas assim, a gente vai, né, plantando, plantando, e agora tá na hora de colher as felicidades também dessa vida nova que a gente tem aqui. Tá orgulhoso de mim, meu amor? Muito! Gente, o quanto eu não tive que escutar essa menina reclamando, eu falando, calma, espera, vai chegar a sua hora, e aí, agora chegou, agora o meu ouvido tá até mais fresco, sabe? E eu tô bem mais leve, sério, bem mais leve. Passou o estresse. Passou o estresse. Só coisa boa esse mês. Só. Aliás, pra não falar que eu não tenho novidade nenhuma, eu também vou ser promovido, mas só no final do meu contrato, lá em abril. Tipo, minha diretora já falou que eu tô indo muito bem, minhas animações estão sendo elogiadas pela Disney e tal, então, ó, não é pra agora, mas deixa, não vou roubar o brilho da Marina, não. Meu momento, meu momento. Ah, e aliás, muita gente tava falando, né, quando eu postei no Instagram, falando, temos novidades, temos novidades, além da gravidez, né, que é sempre a primeira coisa que todo mundo pensa. Que não tá gravida. Não, gente, eu não tô grávida, sério. Esclarece, não tem ninguém grávida aqui. Gente, eu não tô grávida, tá bom? Mas além da gravidez, algumas pessoas acertaram, né, que seria o apartamento, algumas acertaram também que seria a promoção, mas eu achei engraçado que muita gente falou assim, certeza que é um emprego na Pixar, que vocês tanto queriam. E, gente, não, né, a Pixar é nos Estados Unidos, a gente nem tá aplicando pra Pixar. A gente brinca mesmo que, assim, seria uma coisa muito incrível pra nossa carreira, mas a gente nem pensa nisso, a gente nem tá aplicando. A Disney abriu o estúdio aqui, então eu eventualmente vou aplicar, talvez eu vá trabalhar pra Disney, mas eles só contratam gente que já tá, tipo, com a carreira mais estabelecida. E ainda não abriu também. Não abriu vaga. E se a Pixar abrir um estúdio aqui também é lógico que eu vou aplicar, mas a Pixar é nos Estados Unidos, a gente ia ter que mudar de país. É, muita complicação. Nem passa pela nossa cabeça. Mas é isso, estamos felizes, nada pra ver nas nossas carinhas. Muita coisa boa, espero que vocês estejam felizes por nós também. Se inscreve aqui se você não é inscrito, deixa sempre um like, se inscreve no canal do Matheus também, várias novidades por lá. Sim, me segue lá, muita coisa boa. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou desse bando de novidade, que mais que vocês querem ver aqui no canal também. E é isso, até o próximo vídeo, porque nosso landlord acabou de ligar, falou que ele tá chegando aqui pra começar a mostrar o apartamento. Então, assim, espero que dê tudo certo. Espero que a Lulina... Assim, mais limpo do que tá nunca esteve, então, eu acho que dê tudo certo. E é isso, tchau, até o próximo vídeo. Não, e assim, acabaram de vir visitar o apartamento e a gente descobriu que tem hot tub no nosso prédio. A gente não gozou. Um ano e meio depois. Dá tempo ainda, amor? Poxa vida. Vamos ficar na hot tub por 15 dias sem sair. Já que tem, né? Aproveitar. e aí e aí Tchau.